O CES é uma das estruturas que, como é muito dinâmica, tem muita gente, tem muita gente, tem frequentemente de se reinventar. Nós temos cinco núcleos de estudos que são conhecidos de todos nós, que vêm na página, mas é evidente que esses cinco núcleos não comportam a riqueza do que há aqui neste centro. E, portanto, nós estamos também a criar grupos de trabalho com certos critérios, definidos por conceito científico. Nós organizamos grupos de trabalho, alguns já têm uma história, alguns já vêm de longe, o Gender Workshop, é um exemplo disso, o EcoSol, é outro grupo desses. E estamos também agora a formar um grupo de trabalho, que é o grupo Alias Simpistologias do Sul. Para quem não conhece, o Alias foi o título do projeto com o qual eu, junto com muitos colegas meus, me cadetei a um projeto europeu no Business Council, e que foi financiado com 2 milhões e 400 mil euros, portanto, é um grande projeto europeu, e que nos permitiu realizar uma série de pesquisas em vários países, e, naturalmente, atrair jovens investigadores, alguns dos quais estão aqui, de vários países, que viram a trabalhar connosco e que estão, com os seus livros, estamos também a produzir livros coletivos desse projeto, que estão a ser publicados em três línguas, em português, em inglês e em espanhol, sendo que em português são publicados por duas editoras, uma editora em Portugal, que é a Editora Aldina, e no Brasil a Editora Autêntica. E, portanto, nós temos vindo a fazer essas publicações, serão seis ou sete coletivas, e, além disso, haverá muitas individuais que estão a ser, pouco e pouco, preparadas, algumas sairão numa das línguas, outras nas três, enfim, é um projeto ainda muito, no princípio, de publicações, e já lá vão, enfim, três, quatro anos, desde que a gente terminou, o projeto de publicação é realmente lento. Isso, de alguma maneira, tem-nos ocupado bastante tempo, e é por isso que nós, só agora, é que estamos a transformar, o que era um procedimento normal, nos anos 80, em muitas universidades, era que, quando um projeto de pesquisa ou de investigação, como dizemos em Portugal, é particularmente frutuoso, ele transforma-se, quando termina, transforma-se num programa de investigação. Aquele projeto terminou, mas as ideias que o informam não estão ainda, de maneira nenhuma, concluídas, nem de longe, nem de perto, e transforma-se num programa. Para ser programa, tem que ter continuidade, e tem que ter, eventualmente, outros projetos, além do iniciar, e tem que ter outras atividades. E nós, assim, temos tido, nós temos hoje muitas atividades, das quais, as duas, que talvez conhecereis melhor, é a nossa escola de verão, e a nossa escola de inverno, dos saberes, feministas da ecologia, feministas de saberes. Portanto, são duas escolas que já têm hoje uma marca conhecida numa instituição, e que atraem muita gente. Em junho, voltaremos a ter a escola de verão, e a escola de inverno terminou recentemente, e, ao que sei, com batalha em junho. Para além disso, nós vamos começar a organizar seminários, e este é o primeiro, é inaugural, digamos assim, e vai haver mais seminários. Qual é o nosso objetivo? Como sabem, as epistemologias do Sul, hoje, correm mundo. Nós já nem queremos, obviamente, também, se quiséssemos, não poderíamos, nem de longe, controlar toda a gente que trabalha hoje sobre esta temática das epistemologias do Sul. Como sabem, originalmente, esse conceito foi criado por nós aqui, em 2009, e esse conceito visou fundamentalmente tentar criar uma terceira leva de conhecimentos que fizessem uma outra ligação às lutas sociais que não estavam presentes nos modelos anteriores. Como sabem, nós temos dois grandes modelos no mundo académico de conhecimentos sempre separados das lutas sociais, a Universidade é um bom exemplo disso, e esses dois modelos são o conhecimento que é feito depois das lutas sociais. É o modelo hegemónico, é esse modelo que Hegel defendeu quando disse que as aves da Minerva, da Minerva, não do Cruja, de Minerva, só começavam a agitar-se ao final da tarde. E, portanto, ao final da tarde, isto é, quando a luta social está mais calma, quando a luta mais calma, e, portanto, quando a poeira do tempo, de alguma maneira, se sedimenta, e podemos com tranquilidade começar a conhecer. O que acontece é que, quando a luta terminou e as coisas estão tranquilas, é evidente que não resta todo o conhecimento. O conhecimento que ficou é o conhecimento de quem nasceu no luto. É o conhecimento dos vencedores. E, realmente, as Universidades, basicamente, o que têm feito ao longo destes séculos, têm sido ensinar o conhecimento dos vencedores da História. E os dos vencidos, daqueles que lutaram contra o capitalismo, o colonialismo, o patriarcado, etc., e foram vencidos nas suas lutas aqui e acolá. Bem, esse é o grande problema que as epistemologias do Norte nunca conseguiram resolver, e foi por isso que nós começámos a estudar as epistemologias do Sul. Mas havia um segundo modelo. O segundo modelo de conhecimento, por acaso, nunca exposiste nas aulas, mas é uma formulação que, ultimamente, tem vindo ao meu trabalho, à minha mesa de trabalho, e à minha imaginação sociológica, e a que me dá jeito. É o conhecimento antes da luta. Portanto, o primeiro conhecimento foi o conhecimento que deve surgir depois da luta social, e o segundo é o conhecimento antes da luta social. Basicamente foi isso o marxismo. O marxismo foi um conhecimento para preparar para a luta. Era um conhecimento que partia de uma entidade mais ou menos amorfa, que era os trabalhadores, a que Marx chamava os trabalhadores da classe em si, e que, através do conhecimento marxista, assumiria a consciência de si própria e passaria a ser uma classe para si. Isto é, consciente dos seus interesses. E, portanto, é um conhecimento nascido antes da luta para preparar para a luta. Bem, que conhecimento é esse? É um conhecimento, obviamente, da rebeldia, da insurgência, da revolução, etc. Mas, também temos que dizer que os resultados desse conhecimento não nos deram também a libertação que nós todos aspirávamos. Se o primeiro tipo de conhecimento, conhecimentos que depois são formulados depois da luta, fizeram das universidades grandes centros de formação de conformistas, e a gente, no fundo, é mais ou menos de bem com o modelo da sociedade justa em que a gente vive, o conhecimento nascido na luta, o conhecimento antes da luta, o conhecimento marxista, temos um conhecimento rebelde, mas talvez esta rebeldia tenha sido incompetente em muitos contextos. E, portanto, como eu costumo dizer, é tempo de nós fazermos conhecimento que nos dê mais garantias de uma rebeldia competente. E essa é a terceira categoria. São os conhecimentos nascidos na luta. Portanto, nem é antes da luta, nem depois da luta. É durante a luta. E, portanto, é um conhecimento de outro tipo, que exige outras metodologias, que exige outros conceitos, é um conhecimento com, não é um conhecimento sobre, é um conhecimento que não assente em metodologias trativistas, mas em metodologias colaborativas, é um conhecimento que, daqui a algumas décadas, se tiver alguma validez, eu dou a impressão que a maioria das nossas tentas de doutoramento e mestrado são todas em coautoria, porque nós muitas vezes fazemos os nossos trabalhos com o apoio de tanta gente que depois desaparece da autoria dos nossos trabalhos, o que eu acho que é uma injustiça cognitiva de todo o tamanho. E, portanto, nós estamos num processo de transformação epistemológica a que chamamos as epistemologias do Sul. Como sabem, esta não é a altura aqui de nos dar como uma aula sobre as epistemologias do Sul, as minhas aulas vão começar em Março, é simplesmente para dizer-vos porquê que organizamos, estamos a organizar este grupo, este programa, este grupo de trabalho. Primeiro porque muitos estudantes nossos adotaram esta opção epistemológica, por vezes usando o termo, por vezes não usam, não é importante que o usam, o importante é usarem a perspectiva e os conceitos fundamentais e a ideia fundamental que lhe surgeja, a ideia da linha abissal, da sociologia das ausências, das emergências, das exclusões abissais, não abissais, da tradução intercultural, da artesania das práticas, encontram tudo isso nos nossos livros e, fundamentalmente, no último livro, o fim do império cognitivo, que está disponível em português, em inglês, espanhol, mas está em português, tanto no Brasil como aqui. Portanto, é que há muitos estudantes que foram, não é todo o CERCE, o CERCE, obviamente, tem muitas outras perspetivas epistemológicas, é uma organização de cento e muitos investigadores neste momento e, portanto, nem de longe nem de perto, todos adotam as perspetivas das epistemologias do Sul. Mas muitos fazem, sobretudo os nossos estudantes e há muita gente fora daqui que o está a fazer. E, portanto, nós começámos a tentar agregar todas as pessoas, e estamos a agregar todas as pessoas, e investigadores, investigadores, centros, eu viajo muito hoje pelo mundo e todos me pedem, exatamente, eu venho agora do México e de um lugar absolutamente improvável para vós, que é do Instituto de Estudos Económicos da UNAM, que me pediu exatamente um curso de três dias sobre as epistemologias do Sul. E, portanto, há uma certa curiosidade de ver o que é que, de novo, nós fizemos para as disciplinas, para estas áreas das ciências sociais, e nós entendemos que o CERCE tem que ter consciência também do que está a fazer e reunir um pouco as suas energias. Portanto, nós estamos neste momento com os seminários, com os cursos de Brown, com as publicações que estão a surgir, com o Alice News, que está aqui, o Cristiano Gianola, que é um dos nossos coordenadores do projeto deste programa, Alice, temos notícias, todas as semanas sai uma newsletter, portanto, nós estamos a constituir-nos como um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vai ter uma estrutura que é simples de definir. Ela tem uma coordenação, a coordenação histórica é daqueles que estiveram na coordenação do projeto Alice e, obviamente, também outros e outras que se possam vir a reunir no futuro, desde que seja por consenso dos que estão. Portanto, tem que haver um consenso de todos aqueles que estão para que alguém possa entrar para a coordenação. A coordenação não é uma coisa infinita, em qualquer forma. Mas depois há um grupo enorme das pessoas que querem juntar-se às epistemologias do Sul. Gente até que não passou por SES, gente que não vem do SES, que está a fazer teses em Granada, como ainda recentemente, que está a fazer teses nos Estados Unidos. Eu venho de Arvain, fui de Arvain para o México. Várias pessoas a trabalharem nesta área, algum deles vem estar aqui perto, o David Tellberg, que penso que é convidado por nós para Março, um grande sociólogo e, portanto, muita gente está a trabalhar. E, além daqueles que nunca passaram sequer por SES, há também muita gente do SES que esteve no SES e que agora está espalhada pelo governo. Eu, por exemplo, estive ainda ontem a falar com o colega que ontem estive, que há 15 dias ou 3 semanas, estive em Caruaru num seminário sobre ecologia de saberes organizado pela nossa doutorada aqui do SES, a Lerne Laje, da Universidade Federal de Pernambuco e, no final, reuniram-se para criar a Associação dos Antigos Estudantes do SES. vieram-me de outras cidades. Eu surpreendi-me, já vamos em Caruaru, uma cidade que foi muito conhecida pelo seu patamar científico, mas, precisamente, é que era um lugar interessante para nós nos reunirmos, que eu conheci há muito tempo, era simplesmente do mestre Vitalino e dos seus herdeiros, mas foi ótimo porque se juntaram e, realmente, esses que estão a criar a Associação, naquele caso concreto, eram, fundamentalmente, estudantes que seguem, de uma ou de outra forma, a ideia das epistemologias do Sul, sempre construindo, sempre avançando, sempre indo para outras iniciativas. e, como sabem, é um programa e todo o programa é um programa em aberto. E, portanto, mais gente se pode juntar, obviamente, desde que se sinta a este grupo aqui no SESI e à Associação de Curacias de Mais Gente, desde que nos escreva, que mostre o seu trabalho e que a coordenação entenda que pode fazer parte deste grupo, mas, de facto, sempre que a gente fizer um seminário estará assim. O grupo é totalmente aberto. Vem quem está interessado e quem faz perguntas e pode dizer gente que não tem nenhum interesse nas epistemologias do Sul, mas que gosta de todo o modo de vir assistir aos nossos seminários. Portanto, no fundo, é isto, e desculpem esta areia inicial, mas é porque é o seminário inicial e, portanto, nós não tínhamos ainda a fim. Estamos agora no processo de apresentar ao Conselho Científico a ideia deste programa. Esperemos que o seja aprovado e, portanto, nós seguiremos com uma série de atividades. Algumas estão programadas, algumas vão-nos surpreender. Nós estamos, obviamente, também, como é próprio das epistemologias do Sul, procuramos não ser extremamente logocêntricos, isto é, as artes, a dança, a música, fazem muito parte do nosso trabalho. Temos, aliás, pós-doutorando as nossas que estão a trabalhar nas questões da dança, descolonizar o corpo, descolonizar a dança, e, portanto, é natural que haja algumas iniciativas onde ides ver outras pessoas que não são algumas delas muito conhecidas vossas, outras que não conhecem, temos uma que estamos a programar que ainda não temos data, mas que tem um contador de histórias muito conhecido aqui da região centro, que não vos é conhecida, a não ser aqueles que participaram no nosso congresso de 2014, mas também onde participará uma pessoa que todos vós que é uma querida amiga nossa, Adriana Calcanhoto. Portanto, há aqui uma série de iniciativas, chamo-vos a atenção, nós vamos depois passar, eu pedi à Rita ou a alguém que passe um papel para vos passar todos os vossos contactos de e-mail, para que as pessoas que vêm aqui saibam, obviamente, na nossa próxima iniciativa, estão programadas, estão programadas aqui por o Cristiano de Anolo, que é o nosso coordenador de comunicação, vai-vos falar um pouco disso e, portanto, depois serão anunciados e é bom que saibais sempre os nossos espaços são limitados, como sempre, fico muito feliz de ver essa sessão assim. Porquê esta? Porque começamos desta forma. Bem, há uma ideia que é uma ideia que também leva água no bico, como se diz em Portugal, é feita intencionalmente, que é que as epistemologias do Sul é um processo absolutamente em curso e que beneficia muito da discussão intergeracional e, portanto, e também do diálogo. Portanto, o que nós vamos ter aqui hoje é um diálogo em que a figura principal deste diálogo é a Inês, aqui ao meu lado, que fez uma tese brilhante de doutoramento, que ganhou, aliás, o prémio dos Jogens Cientistas Sociais deste ano e, portanto, nós decidimos que a primeira sessão seria um diálogo dela comigo, praticamente, comentar um pouco o trabalho dela e depois o vosso debate e ela obviamente é que vai ser o prato forte deste seminário. É este trabalho de trazer os mais jovens e pôr os mais jovens no centro de as apresentações que nós estamos neste momento muito determinados a fazer. Dizemos-o normalmente em muitos contextos, mas neste, certamente, o faremos. A sessão vai ser assim, a INERS vai fazer uma apresentação de 15 minutos do seu trabalho e das questões que levanta, o Cristiano junta-se a nós para dar algumas informações concretas sobre os próximos seminários e depois iniciamos o debate. Eu farei uma pequena observação inicial sobre aquilo, eu estive no júri deste prémio e votei, obviamente, para aquela. Fui um dos que votei, não votei contra, votei a carvouro, portanto, é a extraordinária. Portanto, não os dou aqui para dizer o mal do trabalho, o contrário. E depois abrimos o debate a todos vós para que tenham a melhor ideia dela. Passamos então ao trabalho de Inês. Inês, a palavra é a sua. Muito obrigada, professor. Muito boa tarde a todos e a todos. Eu gostaria de começar por agradecer ao Cristiano Géa Nola e ao Bruno Senhora Martins o convite para participar neste seminário inaugural do ciclo Construir as Epistemologias do Sul. Naturalmente, queria também dar-me um agradecimento muito particular ao professor Boaventura de Sousa Sangres por esta oportunidade de conversar com o professor e de partilhar também um pouco daquilo que foi o percurso da minha investigação de doutoramentos e queria começar por situar o contexto em que ela decorreu. A minha pesquisa de doutoramento desenvolveu-se aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra no âmbito do programa doutoral em pós-colonialismos e cidadania global e orientada pelo professor António Sousa Ribeiro e pela professora Margarida Calafato Ribeiro. Se inicialmente o foco da minha pesquisa estava de forma mais ou menos genérica focado no estudo da presença do colonial na literatura santumense eu rapidamente me apercebi no decurso da investigação de referências a um massacre colonial que tinha acontecido no arquipélago em 1953 e que essas referências eram constantes circulares e que se materializavam a partir de uma figura muito particular que era a figura do fantasma ou do espectro. E foi assim também que este massacre o massacre de 1953 é um massacre de bate-papo como ficou mais conhecido acabou por também tomar conta da minha pesquisa e tornar-se o tema central da dissertação que é também ela uma dissertação repleta de histórias espectrais. Quando eu há uns dias pensava neste seminário e naquilo que poderia eventualmente ser interessante partilhar aqui com o professor e convosco eu considerei que talvez fosse mais estimulante trazer-vos alguns dos desafios metodológicos éticos e políticos que a pesquisa me foi colocando ao longo do caminho ao invés de vos trazer um mero resumo histórico daquilo que foi o massacre das suas consequências porque existe já existem várias publicações sobre este tema em acesso aberto minhas e de outras autoras e de outros autores eu depois poderei dar-vos a referência mas dizer aqui uma pequena coisa apenas é que este massacre é revestido circunstâncias particulares ele visou um segmento da população de Santo Mense em específico a população dita autóctone os fogos e a administração colonial portuguesa conseguiu na altura usar dos meios à sua disposição para que os trabalhadores contratados vindos de Angola Moçambique e Guiné alguns deles apenas naturalmente se juntassem à administração colonial e aos grupos voluntários portugueses para perseguir e assassinar também os fogos isto claro é fruto de uma história colonial muito violenta onde se hierarquizava as populações se dividia para reinar eu poderei depois falar um pouco mais sobre isso durante o debate se tiverem questões mas foi este de forma muito geral o contexto em que este massacre aconteceu como eu dizia então eu optei então por elencar três grandes desafios que experienciei durante estes anos de investigação e de pesquisa o primeiro relaciona-se desde logo com o meu lugar de enunciação como sabem e se muitos estão envolvidos em programas relatorais do SES esta é uma questão que se fala muito a abordagem de quem investiga é sempre fruto do percurso de vida dessa pessoa seja académico social ou cultural e também dos contextos geográficos políticos e até linguísticos da pessoa que faz a investigação e isso para mim foi muito claro desde o início porque foi enquanto mulher branca aluna do doutoramento em pós-colonialismo em cidadania global que esteve em São Tomé duas vezes que eu me coloquei esta questão que era uma questão que me preocupava como é que eu poderia refletir sobre um massacre colonial a partir de experiências e de modos de as articular que muitas vezes não são inteligíveis pelo menos através das formas dominantes eurocêntricas de fazer de ciência e de validação de conhecimentos a que os georicamente estamos habituados a lidar foi no âmbito desta questão e tendo essa preocupação em mente que apesar da minha pesquisa se ancorar nos estudos literários e portanto a literatura ser um objeto de análise eu considerei que era fundamental a deslocação a São Tomé e Príncipe para ir a desenvolver trabalho de campo em São Tomé e Príncipe eu acompanhei as comemorações deste evento que decorrem anualmente todos os 3 de fevereiro a data do início deste massacre eu assisti a palestras em escolas a programas especiais de televisão e de rádio fiz pesquisa em arquivo no Arquivo Nacional de São Tomé e Príncipe e também naturalmente em arquivos cá em Portugal e acima de tudo um dos elementos mais importantes foi a oportunidade de entrevistar um conjunto de pessoas que contribuem para produzir uma memória pública deste massacre e que naturalmente é uma memória pública que convive com muitas contradições com muitas dissonâncias com uma grande antroogeneidade de pontos de vista mas as conversas partilha destas pessoas as histórias que eu ouvi em São Tomé e Príncipe foram fundamentais porque eu depois conseguisse identificar não só a pluralidade de memórias que existem e de significados simbólicos deste massacre mas também as ontologias pelos quais os mortos continuam presentes entre os vivos em São Tomé e Príncipe e por fim também as dimensões ativamente silenciadas ou invisibilizadas deste massacre e que a figura do fantasma ajuda a desocultar o segundo desafio diz respeito ao recurso à fantasmagoria como ferramenta de pesquisa sociológica o que implicou que eu procurasse fazer uma reflexão teórica sobre a figura ideológica do fantasma em articulação com a cosmologia de São Tomense e essa é uma discussão que eu fiquei longe de desbotar obviamente nesta dissertação a bibliografia dedicada ao estudo de dimensões socioestruturais e religiosas em diversos contextos geográficos e culturais é um campo de estudos vastíssimo e que suscita diferentes abordagens e diferentes interpretações e tem suscitado ao longo do tempo e no caso desta pesquisa o que eu fiz para não correr o risco de abstração e de me dispersar foi optar por emarticulação com a obra fundamental de Paulo Valverde mas não só recorrer a estes conceitos de fantasma a respeito de fantasmagoria a partir de noções como formuladas por certos autores e teorias pós-coloniais e o que é que isto implica? estas noções como formuladas por certas teorias pós-coloniais implicam reconhecer que a noção de ser produzido fantasma não é apenas uma metáfora artística mas uma forma de existir ou de não existir em certas sociedades assim por um lado de um ponto de vista psicanalítico se assim a quisermos chamar este é um trabalho sobre um fantasma que assombra Portugal sob a forma de uma grande narrativa que ainda tem lastro hoje em dia de um colonialismo português mais benigno ou mais pacífico do que outros e nesse sentido de invisibilidade e de silenciamento este massacre colonial que aconteceu em 1953 anos antes da evolução das guerras coloniais e de libertação é um fantasma que paiva sobre este passado incómodo porque é mais uma demonstração de como a violência não era uma exceção na gestão e no domínio dos territórios colonizados por portugueses por outro lado este é também um trabalho sobre a memória fantasmática do massacre em São Tomé e Príncipe uma memória persistente no imaginário nacional celebrada anualmente como já vos disse que é contada e recontada vezes sem conta e reatualizada nas escolas e em família que é mitificada isto significa não só que o massacre é um fantasma metafórico nessa acessão mas também que o massacre é reencenado formativamente em decoração dos espectros e conto-vos apenas duas pequenas histórias ou dois pequenos exemplos isto sucede por exemplo com o Sr. 9-9 que eu entrevistei que é o espírito poderoso de um sobrevivente do massacre de Batepá que possui o peranadonismo e que ainda hoje é muitas vezes procurado por Santo Menses na capital com fichos terapêuticos mas não só mas sucede também por exemplo com a invocação de espíritos das vítimas de Batepá que tendo tido uma morte má ou considerada má são ainda recorrentemente chamados para vários tipos de fins que podem ser benignos ou nocivos a relevância destes episódios é demonstrar como este passado ainda é encontro de forma tão material e cotidiana no presente e a forma persistente como ainda está na memória cultural dos Santo Menses o terceiro desafio sobre o qual vos queria falar hoje diz respeito ao vasto problema metodológico que é aplicar conceitos com origem no dito ocidente a outros contextos geográficos e culturais esta pesquisa exigiu que eu explorasse as possibilidades sociológicas políticas e literárias de conceitos como fantasmagoria trauma ou pós-memória entre outros quando aplicados a um acontecimento com as especificidades socioculturais e políticas do massacre de Batepá e hoje vou apenas focar-me aqui na questão da fantasmagoria a fantasmagoria na sua género ocidental sobretudo na formulação bem conhecida de Derrida a aspectos de Marx é uma formulação muito limitada neste contexto isto porque o autor não revê capacidade de ação ao fantasma mas coloca-o apenas numa esfera do quimério ou da imaginação quando esse último príncipe o fantasma é uma presença material e muito presente no dia a dia por exemplo há famílias que aos almoços de domingo isto foi de me contato por inúmeras pessoas colocam um prato vazio e um copo vazio à mesa e ninguém começa a comer sem encher esse copo e esse prato ou então há também quem salpique petróleo por exemplo nas fissuras e nas fendas de janelas e portas para impedir a entrada de espíritos nefastos na sua casa portanto efetivamente os espíritos têm um poder que é socialmente estruturante no cotidiano dos santomenses e que pode ser emancipatório mas que também pode ser repressivo e disso também poderemos falar mais à frente o que eu procurei na minha pesquisa foi trazer essa dimensão que essa dimensão socialmente estruturante do espírito estivesse presente mostrando que há outros métodos de produção de conhecimentos sobre o passado o presente e o futuro que não apenas aqueles dominantemente alinhados com coordenadas eurocêntricas de conceber e de fazer a ciência os espectros são assim no contexto desta investigação não apenas as figuras importantes claro para relacionar conceitos como história memória e a ciência mas são também sujeitos de um próprio isto é com capacidade de ação sobre os mundos em que participam com capacidade de produzir realidade estes três tópicos que eu acabei de referir são apenas três dos muitos desafios que esta pesquisa me foi de frontem uma pesquisa que me deixou repleta de renovadas questões e que felizmente eu tenho tido a oportunidade de continuar a aprofundar e a desenvolver aqui no SES no âmbito do projeto CROM coordenado pelo Miguel Cardina e sediado então aqui no Centro de Estudos Sociais no quadro deste projeto eu tenho olhado para este evento histórico para o massacre de Batepá à luz das preocupações do CROM e dou-vos apenas um exemplo por exemplo tenho analisado a forma como as memórias políticas de Batepá se têm reconfigurado ao longo do tempo seguindo agendas neoliberais e desenvolvimentistas que diluem o conhecimento e o simbolismo de certos lugares de memória associados a este massacre o que por sua vez tem gerado vários tipos de reivindicação no arquipélago várias lutas por justiça histórica e social por exemplo se manifestam em termos monumentais houve um monumento um templomático construído nos anos 70 dedicado ao massacre e localizado numa zona muito simbólica Fernão Dias que tinha um poema da grande poeta de Santo Bençal do Espírito dos Santos e a estética era mais ou menos isto uma coluna encimada por uma estrela negra de cinco pontas a equuar as alianças do tanque colonial esse memorial foi destruído em 2009 por um governo que argumentou que aquele era o local apropriado para fazer construir um porto de águas profundas necessário ao desenvolvimento do país isto gerou imensos protestos sobretudo até por parte de grupos mais jovens de santomenses que no ano seguinte fizeram uma marcha de protesto que em vez de se dirigir ao local no dia 3 de fevereiro onde estavam as autoridades políticas e religiosas das ilhas decidiram antes dirigir-se às coínas desse memorial e aí entoar o hino nacional em protesto pela destruição desse monumento entretanto ao longo dos anos este assunto foi tão polémico e o porto de águas profundas continuou sem ser construído o que levou a que em 2016 de facto fosse erguido ali novamente em Fernão Dias um novo memorial mas agora já com uma estética completamente diferente com umas grandes ondas a evocar o mar e aquilo que o mar pode representar para um futuro próspero de São Tomé e Príncipe e portanto era só para vos dar um exemplo de como discursivamente e mesmo em termos de materializações da memória este passado e os seus significados continuam vivos e a ir romper no presente de formas muito diversas não apenas através da ação dos espectros ou dos fantasmas sejam os metafóricos ou literais mas também por ação do Estado segmentos da sociedade civil e não só Obrigada Esse ciclo Construído Assetista Mongeu do Sul que já foi introduzido pelo professor vai ter já daqui a menos de um mês o 5 de março a próxima sessão com a professora Maria Paula Menezes e a Cristina Valentim que também vi aqui aí atrás o título vai ser Aqueceu a Resistência Canções que Desafiam o Colonialismo em Angola e Mozambique e a seguir vai ter a apresentação do livro O Pluriverso dos Direitos Humanos a Diversidade das Lutas pela Divinidade que faz parte da coleção que se chama Jutsu que é a Medina aqui em Portugal publica hoje o primeiro livro vai ser de uma diversidade que vai ser apresentado a seguir a essa sessão e depois dessa sessão do 5 de março iremos ter mais duas para já que são já agendadas pelo dia 2 de abril com Tereza Cunha e João Rodrigues da Faculdade de Economia também investigadora de vocês essa está ainda em fase de confirmação assim como a última desse ano académico que vai ser o dia 7 de maio quando o professor João Escado Nunes vai entrar em conversa com a Irina Castro também aqui do SES são todas e todos bem-vindos a contribuir com reflexões que possam surgir das vossas investigações ou dos vossos interesses ativistas e não só pelo Alice News que tem sempre uma porta aberta na página de entrada o Alice News tem uma caixa a dizer sugestões e toda a gente pode mandar contribuições no máximo 1.200 palavras em escrita divulgativa não académica que nós iremos considerar para publicação podem também ser vídeos até os 5 minutos temos uma equipa editorial de 8 editoras e editores que é bastante internacional temos além de mim Sofia José Santos também aqui do SES professora da Faculdade de Economia o Leonardo Almeida que esteve aqui em São Luís ele é professor no Brasil temos a Begonha Doronçoro que é estudante daqui temos o Boa Ventura Monjane que também é estudante aqui do doutoramento em pós-colonialismo temos a Célia Morim que foi uma pós-doutoranda aqui do SES durante um ano o José Luiz Exeni que também integrou o projeto de investigação a Liz foi o vice-presidente do Tribunal Eleitoral da Bolívia e que também foi esteve aqui durante vários anos e depois temos a Jéssica Moris que também integra um doutoramento aqui do SES e nesse momento está a fazer a sua investigação em campo eu penso que o que distingue a tese da Inês a área da qualidade da investigação que disse o Jás é que realmente é um bom exemplo dos conhecimentos nascidos na luta porque ela vai exatamente a partir dos vencidos do colonialismo e de uma derrota que naquela altura é uma derrota mas que vai ser o germano e a semente da energia da luta por uma vitória contra o colonialismo português e é esse conhecimento tal e qual como é processado hoje não só ainda pelos que o viveram mas agora cada vez mais dos que estão vivos pela segunda geração o que lhe chamam após memória e portanto é um conhecimento nascido na luta e que alimenta a luta os conhecimentos nascidos na luta são conhecimentos que procuram muitas vezes ter diferentes vidas ao longo da sua vida na medida em que vão alimentando lutas sucessivas por exemplo este pode num certo momento ser uma luta que na altura foi contra o colonialismo pode ser agora ressignificada quando os jovens vão fazer a sua celebração junto das ruínas do velho do momento ele é ressignificado como uma luta contra o desenvolvimentismo o progresso dos megaprojetos como os brasileiros saberão muito bem e os antiramericanos aqui identificaram que levam normalmente à expulsão das pessoas e à destruição dos ecossistemas e obviamente também à volta da memória de todas aquelas regiões portanto ele pode ser ressignificado como digo aliás frequentemente os meus textos não é todo o conhecimento nascidos na luta é bom e ela também o diz pode ser progressivo ou regressivo pode ser opressivo pode ser emancipatório pode ser emancipatório num certo momento e pode ser opressivo num outro momento muitas das coisas que nós aprendemos sobre a questão dos saberes nascidos na luta eu pessoalmente aprendi com Amílcar Cabral que lia muito de perto durante muito tempo antes inclusivamente de formular as epistemologias do sul e portanto a ideia de que esta ecologia de saberes que por vezes pode incluir o conhecimento científico ela também o faz mas que tem que ser articular com os saberes populares nos seus próprios termos para poder obviamente dar origem a conhecimento mais libertador e como dizia o Amílcar não vamos deitar fora todo o conhecimento que a colonizadora nos trouxe vamos deitar aquilo que não nos serve aquilo que eles fizeram só para nos oprimir mas obviamente que nos deixaram algumas coisas que são úteis para a gente e a própria engenheira agrónica como sabe e utilizou isso também na sua luta de libertação na Guiné-Bissau a maneira que é um pouco esta panorama que eu penso que sai muito fortalecido cientificamente neste texto que é um texto que é um texto de sociologia mas é também uma ecologia de saberes e onde é que se nota a sua inovação é que ele é um texto que com grande qualidade faz um apelo a uma outra narrativa a uma outra lógica de sentidos que nós não temos no conhecimento eurocêntrico o conhecimento eurocêntrico por exemplo tem visões muito pobres do sentido precisamente porque ele assenta no princípio de que os sentidos tal e qual como o corpo são obstáculos à razão e portanto o corpo é tão obstáculo à razão como a sexualidade é oposta à santidade ainda viram agora o Papa afirmado de novo esse critério dessa maneira infeliz ou seja é sempre a mesma ideia e obviamente os sentidos turbam a razão a razão deve ser fria nós pelo contrário nas Ipsos do Jus do Sul todos que trabalham connosco sabem da razão quente do coracionar e dos sentidos esses sentidos que estão aqui é outra maneira de apelar a outros sentidos é por exemplo sentidos que vão para além da distinção entre o imanente e o transcendente o que são os fantasmas o que são os espíritos claro que temos aqui algumas questões a discutir eu também ali muito atentamente a Abri Gordon e obviamente o Terri D'A porque tenho andado muito preocupado com a ideia de monstros que é uma ideia relacionada com esta mas que tem uma conotação política de outro tipo monstros ou fenómenos mórbidos como sendo próprios de interregnos na história em que o velho ainda não morreu do todo e o novo ainda não morreu do todo e nesses períodos há monstros e essa é uma forma de falar de coisas desfiguradas que não é o mesmo que fantasmas obviamente não é o mesmo que espéteros e não é o mesmo que espíritos e é por isso que talvez precisamos de fazer aqui uma tradução intercultural destes fenómenos o que há de comum em tudo isto é aquele o sentido da visão que é o único que as epistemologias do norte souberam desenvolver o ver e o ouvir basicamente mas com muitas limitações ouvir sem escutar observar sem ser observado e ver o visível um dos temas que nós temos agora aqui e em que eu pessoalmente estou muito ocupado da vida ou da minha interpelação a que fui sujeito na África do Sul numa viagem recente por parte de um investigador indiano e visual se o capacitismo em inglês é ibilismo portanto toda esta dominação que recai sobre as pessoas que nós consideramos descapacitadas ou com outras descapacitadas ou deficientes se isso não é uma forma de dominação principal eu considero uma forma de dominação satélita ao lado das castas do fundamentalismo religioso e de muitas outras de todo modo é também uma forma de degradação ontológica de quem não vê ora quem não vê vê muita coisa vê o invisível a nossa cultura eurocêntrica não nos permite ver o invisível os espíritos são que ela narra aqui é exatamente um contexto em que o invisível é perfeitamente claramente visto por quem está dentro e se há situações de trase como acontece por exemplo em setos rituais religiosos sobretudo aqueles que eu conheço melhor que a Umbanda é evidente que os espíritos se tornam carros se tornam realmente um motivo transformador do corpo portanto normalmente as culturas indígenas ou as culturas camponesas que eu falo elas nunca falam de fantasmas falam de espíritos e eu pergunto me sendo espírito e fantasma não precisamos de fazer uma tradução intercultural porque é que lhe chamam espíritos podiam lhe chamar corpos lhe chamam de espíritos estão presentes e fazem parte da sua vida os antepassados por exemplo este é um caso dos espíritos que vêm de um acontecimento traumático colonial e que mostram bem esta ligação dramaticamente violenta que o colonialismo fez das populações vejam que ali na mesma costa do sul do Atlântico Sul não estariam talvez nem sequer a mil quilómetros talvez 500 quilómetros de distância havia uma porta através da qual os jovens africanos enchiam o mar a porta de Gore e os castigados pelo bate-pá que tinham que esvaziar o mar qualquer destas metáforas perante o mar são extremamente violentas que enchiam o mar com os seus corpos dos quais apenas uma pequena fração chegava viva aos seus destinos no Brasil no Caribe na América Latina ou então nas províncias do sul dos Estados Unidos e quando eles foram castigados como ao pai de uma pessoa que ela entrevista é esvaziar o mar como é que se pode esvaziar o mar são estas duas dimensões de atividade completamente fantasmagórica desproporcionada e infinita que significam um castigo digamos assim que vem do outro mundo que traz um outro mundo neste mundo e portanto há aqui uma reflexão a fazer sobre esse mundo ameaçador e a proteção que os espíritos significa os espíritos nestes contextos são muitas vezes a forma de devolver a dignidade a quem é poder porque realmente o colonialismo é acima de tudo um ato de violência ontológica é destruir a pessoa como ser passada a ser um ser humano um ser sub-humano e portanto os espíritos é essa capacidade de devolver toda a força humana desses espíritos até diferente é diferente de um espírito religioso é diferente do espírito da Santíssima Trindade apesar de que tenha o mesmo nome mas eu penso que é exatamente a interferência de todos estes diferentes conceitos que a mim me encantou particularmente a tese da Inês porque ela vai fazer o que ela chama uma sociologia das ausências como nós dizemos nas epistemologias do Sul quer dizer onde é que está o invisível onde é que está o espírito como é que se analisa um espírito que prova é que temos do espírito tudo isto está para além de todo o conceito digamos eurocêntrico de ciência de verificação não se pode verificar dessa forma temos sinais temos vestígios temos crenças temos participações nos atos muitas vezes ela sentiu-se a estudar com isto é não estudar sobre mas envolver-se inclusivamente na trama da sua pesquisa e portanto eu penso que esta tese mostra exatamente algumas das dimensões que vão nos interessar bastante no futuro eu suspeito que nós vamos ter mais estudantes no futuro a trabalhar os temas da espiritualidade e da mística talvez eu esteja agora muito influenciado por ter passado três ou quatro dias nas serras da Oaxaca no México com comunidades indígenas e onde vê muita gente jovens alguns que tinham sido jesuítas abandonaram a carreira jesuítas para serem teólogos e são teólogos que fazem hoje um trabalho nas comunidades completamente diferente que podemos imaginar que a gente identifica às vezes com o trabalho dos fundamentos dos livros evangélicos ou outras coisas está a nascer uma ideia de que é preciso analisar outras dimensões do ser que são formas da presença do transcendente na vida das pessoas sejam a espiritualidade seja a própria mística seja a religiosidade e a distinção enorme que se faz entre isso e a utilização política da religião portanto eu penso que hoje talvez pelo descrédito das alternativas que é o contexto em que a gente se encontra hoje no mundo vocês não veem uma alternativa a este inferno capitalista colonialista patriarcal mas estão a resistir estão a procurar armas e instrumentos de resistência vejo-se por todo o mundo e por isso é que a crónica que alguns forem ter lido minha ontem publicada no JTL é o desenvelhecimento do mundo que é exatamente essa ideia de como é que os jovens e velhos de todo o mundo estão a vir para a rua e estão a insurgir-se contra essa coisa de que não há nenhuma alternativa estão os próprios a criar alternativas eu penso que as alternativas vão passar exatamente por estas dimensões do visual do transcendente do espiritual eventualmente aprendendo muito pelos movimentos indígenas para quem o facto de um rio ser sagrado é uma coisa absolutamente óbvia que o conhecimento eurocêntrico tem muita dificuldade de entender mas quando não tem mesmo tendo essa dificuldade se ao mesmo tempo tiver a capacidade de ignorar como eu costumo dizer ser um ignorante esclarecido e saber que não entende o grande problema do pensamento eurocêntrico é ser argumentamente ignorante ignora e não sabe que ignora e que sabe que ignora abre-se a outros caminhos e portanto abre-se a outras narrativas e as narrativas podem ser extremamente diversas podem ser quem sabe estamos a passar de uma ecologia de saberes para uma ecologia de viveres para uma ecologia de fazeres para uma ecologia de comeres quem sabe muitos de nós estão a pensar no trabalho de alguns e estão a pensar numa pós-datorana minha que certamente também vai fazer uma ecologia das danças através da dança de espiritualizar o corpo que dança portanto eu acho que há aqui temas extraordinários de coisas novas que as epistemologias do sul estão a trazer acho que a Inês foi o grande motivo que podíamos ter começado de maneira melhor parabéns quanto a todos e a todos o livro já foi publicado há um tempo isto é um pretexto para ir ao Boventura estarmos juntos a falar dele e público que é a primeira vez porque publicado já foi e como já disse o Boventura o desafio era no projeto Alís pensámos esta questão da democracia ainda agora trouxe aqui saiu a semana passada e foi para Angonas em todas as revistas e tal e em jornais o famoso relatório de Cambridge Global Satisfaction with Democracy Satisfação Global com a Democracia em 2020 e chegam à conclusão que no geral as pessoas estão menos satisfeitas com a democracia do que estavam antes e a pergunta é tem sentido fazer esta pergunta? Claro que não o que é que é viver e pensar a democracia na China agora com o coronavírus no Brasil pós-Bolsonaro nós escrevemos esta introdução que era premonitória antes de tudo antes do Trump antes do Brexit antes do Erdogan da sua política fascista e hegemónica antes de tudo de tal maneira que nos sentimos obrigados a reescrever a reescrever não praticamente raiz a introdução para a versão inglesa onde já temos em conta estas mudanças que são radicais mas porque é que Cambridge porque é que o Banco Mundial porque é que a OCDE estão preocupados com as desigualdades e com a democracia porque afeta a dinâmica do capitalismo e o conceito do lucro e os obstáculos à mercadorização não é porque tens-los genuinamente preocupados com as questões da democracia e o que é de igualdade e se lê-se e lê-se nas entrelinhas do relatório e então o Alice o projeto Alice era não só com os trabalhos que foram feitos alguns estão aqui na sala tanto de trabalho empírico como mais teórico de reflexão e é interessante boa leitura nós dividimos o livro em duas partes mas na edição portuguesa aqui no Brasil ele não tem partes os capítulos estão todos seguidos mas na versão espanhola tem partes olha a deixar as coisas que os editores portugueses acharam que era que ia ser tudo seguido a primeira parte dos primeiros 11 capítulos tinham estavam subsumidos no matemático que era o pluriverso da democracia era a ideia que o abertura tinha escrito imenso e era tomá-la de que a democracia além de ser pensada de uma forma intercultural tem que ser pensada e indagada desocidentalizando não é um conceito não é como diz Cambridge qualquer coisa que se define arrastas os indicadores pões os cento e tal países e toca a ver quem é que está satisfeito e insatisfeito e pronto está insatisfeito é preciso fazer algum alerta não é preciso alertar nós vemos no dia a dia não é o ressurgimento dos populismos de que esta democracia que é representativa o que está em crise é esta democracia representativa e a chamada confiança nas instituições é isso que está em causa com contextos diferentes não é porque no caso do Brasil houve uma votação enfim no caso dos Estados Unidos aquele senhor que lá está Trump teve 2 milhões de votos a menos não é do que a sua concorrente e nós temos que perguntar que tipo de democracia é que o voto popular é afastado por um qualquer colégio eleitoral não é pronto a gente pode ter o fatalismo e aceitar que é a forma que está assim instituída mas é uma forma que leva a uma reprodução de um tipo de democracia que tem por objetivo a vitória e a reprodução do capitalismo e como a Vitura tem escrito e foi dito aqui nesta sessão o capitalismo o colonialismo e o patriarcado não são venidos não há formas destas 3 formas de evolução e exploração que sejam venidas não é o sonho será qualquer coisa pós-abissal não é e qualquer coisa pós-capitalismo pós-patriarcado e é isso que são as hipotestologias do sul pensar alternativas reais e concretas porque a responsabilidade social das empresas não existe as empresas são irresponsáveis são irresponsáveis o objetivo ao lucro e explorarmos ponto e o contexto em que estamos é a mercadorização tornar vendável tudo tudo o que existe o ar a qualidade de vida a seguraça agora das populações tudo isso quer seja num capitalismo quer seja num regime que sendo comunista como a China não é segue os preceitos religiosos do capitalismo este era o desafio do livro aqui não vou agora falar de todos os capítulos depois poderão apropriar-se dele e alguns já leram já trabalharam mas esta primeira parte era em diálogo com muitas pessoas que não fizeram parte do projeto como é que liam os conceitos e as propostas sobretudo do professor Boaventura e há alguns exemplos Boaventura tem um capítulo sobre a Europa esse é que é mesmo premonitório antes do Brexit não é? e lendo agora a percebermos o que é que é isto do Brexit o que é que é isto de uma Europa que está à deriva não é? não há deriva e que se confrontam com os Estados Unidos que tem por objetivo não é? colocar a Europa no seu lugar e serem recusindo-se como potência hegemónica mundial também tem uma vantagem aqui é que o Trump não esconde esse discurso não é? qualquer tweet dele tem por objetivo ainda ontem ainda ontem o senhor presidente Trump não o presidente Trump não o seu ministro do comércio eles não têm ideia de ministro em Portugal alertou que a EDP empresa de distribuição da cidade de Portugal era dominada por chineses e como tem muitos investimentos nos Estados Unidos isto era afetava a segurança dos Estados Unidos isto é dito já nem sequer há qualquer subtileza e diplomacia econômica isto é dito de forma concreta não chegaram ainda ao limite de proibir a EDP de estar nos Estados Unidos ou ter que vender mas isso foi dito numa conferência de imprensa à saída de uma reunião em Lisboa foi dito e é esta esta crueza não é? do capitalismo que atrás se traz uma lógica colonial é evidente e até pós-colonial por mais aspectos não vou agora aprofundar portanto é essa é essa dinâmica que vemos e que o o professor Boaventura se interrogava e falava que a Europa tinha que vender e a Europa não aprendeu nada não é? e vê-se estas derivas para o extremismo como os movimentos sociais e as dinâmicas sociais instituídas na Europa não estão a ser capazes de ter um discurso não é? que seja claramente opositor e eficaz contra as derivas populistas por isso o professor Boaventura estava aqui e não vou alongar há aqui um autor que dialogou diretamente com o professor Boaventura Richard Pitcais e de uma forma é brilhante não é? pegou nesta questão da linha abissal e foi aprofundou a partir do contexto da África do Sul e do contexto específico que é a racialização do espaço e a espacialização da raça que são conceitos que o autor assume e em diálogo com o Franz Fanon e é interessante utilizar a linha abissal da madura e da geopsomogia do Sul que nós já nos apropriámos disso para não ir para além de Fanon mas é mostrar algumas das dimensões que Fanon não vive não temos que ver tudo não é? e o facto de estarmos em contexto não quer dizer que tenhamos uma capacidade de pensar emancipatoriamente o estar com o estar com nem sempre eu tive essa experiência capítulo 12º lá à frente escrevi na Índia com os Dalit e aí não há qualquer procura de escrita comum é agradecer a presença do ocidental a presença do português e com aquilo que foi dito construir um conhecimento que é deles deles e deles apropriado e que recusa a coprodução não quer tem a sua forma de pensar tem os seus especialistas dialoga percebe aquilo que é trazido no meu caso o conceito de vítimas e a sua operacionalização ao abrigo da Decoração Universal dos Direitos das Vítimas da TIT6 é apropriado e é trabalhado de uma forma dentro da sociedade e do Estado Indiano que é opressivo e cada vez mais não é? numa lógica religiosa esta de todo o livro Richard Pithouse pega neste conceito de uma forma e diz eu gosto muito como ele diz que é a linha abissal que é entender a linha abissal como dinâmica contestada e porosa esta ductilidade esta capacidade da linha a nossa capacidade para identificarmos as ausências aquilo que nós estamos a ser capazes de ver para depois começar a surgir as emergências mas atenção isto apurou-se pode ser emancipador pode ser repressivo ou reprodutor das desigualdades e só só a proximidade àquilo que queremos transformar é que é possível fazê-lo isso é a mensagem clara no livro não vou alongar muito mais sobre isso e há aqui um capítulo de Issa em que também tem uma frase lindíssima diz a partir das propostas diretamente sobre o Leitura e depois do projeto e deste projeto das geopolíticas do Sul que é pensar a democratização é interessante que o autor não essencializa não é democracia é democratização baseada nas lutas do resto é interessante já nem o Norte e o Sul já não é geográfico nem é metafórico é o resto o que é que fica dos que são vencidos os restos que podem ser potenciadores de democratização é muito interessante a ideia é um conceito que depois o autor não profunda aqui na Mastral não é para pensar a partir de alguns movimentos de independência da África e tudo essa ideia não é do que o que está de resto e que alguns chamam de popular de vernacular etc e que vai ser sempre um contraponto e a professora Paula Murentes já viu isso muito bem é um contraponto à ideia da nação à ideia do nacionalismo etc o que está de resto e que os próprios projetos de independência não incorporaram e estamos aqui a falar de autores que não estavam no projeto mas estavam a dialogar e a força de um projeto e a capacidade de um projeto é esta de diálogo para ir para além dos próprios resultados do que estava a ser a produzir e não vou não vou negar muito mais mas não podia passar por cima da teoria não é e o conceito de amor revolucionário e aqui é interessante porque é Fanon James e depois não é de que seja um diálogo muito atorado com a Boa Ventura conceitual mas é um conhecimento muito parado que ela esteve numa OPMS connosco conhece tem de lugar como sou uma vez estive em Paris também falei com ela mas que esta é muito interessante esta ideia uma proposta de um amor revolucionário para além para além não é para além não sem ter em conta a razão como se falou aqui e o amor também não é só os sentimentos não é só o corpo é mesmo ser capaz de pensar o outro mas de uma forma revolucionária não é apropriar não é por exemplo estamos no dia desnumbrados hoje isto é uma coisa absurda de mercadorização não é isso é uma luta uma ideia de política o amor revolucionário com política e que é muito difícil pensar é interessante como a Uria pensa e chega a esta proposta com Fanon e com James mas também mas também não enriquecendo com a obrigação de ter que escrever um pequeno texto para este livro foi para ela como ela disse que era quase uma obrigação e que ela foi um pretexto para pensar as suas próprias posições no contexto francês não é e que são intervenções muito muito provocadoras só para dar um exemplo e daqueles que não conhecem os franceses e aqueles que conhecem o francês sabem isso as populações que se reivindicam como o direito a estarem em França e contra os que não têm esse direito que eram Maghreb e tudo isso chamam-se como as populações Sush Sush como é que está a dizer de reis e ela num debate não é chamou estas pessoas não são Sush são Sushian Sushian colocou o prefixo em Sian que é Cão e isso este desafio esta provocação teve um impacto incrível a nível de tentativa de agressão nível de perseguição etc e vemos a força de chegar a um debate nacional e desconstruir com uma palavra que parece inofensiva não tem efeito nenhum mas tem porque abogou e obrigou eu até pessoas num momento que troquei com ela sobre que essa questão estava em cima estava num debate num espaço público e e ela dizia é exatamente esse o contraponto do que se pode pensar como o que é que é o humor relacionário eu não posso ter o humor relacionário como uma pessoa que eu considero o suficiente agora dizer portanto isto é duro isto não é isto não é uma coisa que se diz ou que se pensa de uma forma liviana porque está em causa a própria causa a causa da pessoa e a sua segurança física mental etc e a capacidade do movimento que representa de ter força e impacto no contexto francês não só no contexto francês há uma aliança com outros movimentos análogos mas que não tem esta força de aí a gente pensar como dirás há aqui outros textos de lutas sobretudo de Espanha como o Rancard Monadero e Guaguiló que mostram agora temos o Podemos no poder quando descobrimos isso temos o Podemos no poder e claro o poder corrompe e a lógica da burocracia mas não podemos também interpretar dessa maneira e os textos que estão neste livro mostram claramente a diferença do movimento dos indignados e depois que se transforma num partido político o Podemos que chega ao poder mas com formas disruptivas como agora o movimento partido que é diferente de um partido que se pode transformar num movimento esta raiz esta origem de vir do movimento tem muita influência na forma como se exerce a política claro com todas as críticas e derivas etc e que só ficam visíveis só pegando do jornal ao país e no que é que é o desafio de ser governo e de se confrontar com realidades como o nacionalismo catalão etc e isso está a ver-se nas interlinhas ou diretamente nos textos que estão aqui a segunda parte do livro são estudos empíricos de pessoas que trabalharam connosco no projeto Alice e que de vários contextos na Bolívia na Índia na Espanha etc em África no Brasil claro temos outro texto quase por auditório sobre a forma como o PT não conseguiu transformar as suas políticas em algo que fosse não fosse simplesmente uma infraestrutura mas fosse uma infraestrutura usando este termo horrível social fosse algo que tivesse a capacidade de produzir um coletivo que se pensa como tal aqui o texto é claro a mostrar essa limitação e essa herança pois pronto na nossa que vemos que não teve essa consequência e pronto o resto se não é fico aqui já nem leio o livro fico aqui fico aqui fico aqui a nova introdução talvez seria interessante pensarmos uma publicação autónoma da nova introdução da edição inglesa aí sim já estamos diretamente com estes fenómenos que têm de ser pensados e refletidos do populismo de Bolsonaro eu estava no dia da segunda volta estava no aeroporto estava em São Paulo e passei o vocês dizem o cara da segurança que estava lá o federal com o meu passaporte e depois lá dentro quando é anunciado a venta de Bolsonaro os policiais estavam a dar tiros na pista tiraram as armas a dar tiros na pista pronto eu vivia aquela semana que estive lá em São Paulo aquela semana de tristeza mas também de resistência e eu aquelas invasões das faculdades das universidades que sabeis melhor do que eu eu estava lá na Fiocruz também depois de uma conferência e as pessoas sempre por receio que viesse alguma rusga que é inconcebível o espaço universitário é um espaço de liberdade de independência e não há que ter medo há que confrontar é fácil de dizer mas é claro é mais difícil não tenho nada a dizer acho que o José disse tudo aquilo que havia a dizer agora há muito a ler e de ver que realmente este projeto este centro e este grupo tem muito para vos dar em termos de leitura não só nos trabalhos livros e artigos individuais mas também no trabalho profetivo eu acho que é de aproveitar os estudantes os pós-doutoranos que estão aqui é aproveitar a cidade é pequena é uma cidade boa para estudar nós temos tido aqui alguns estudantes sobretudo mais avançados brasileiros latino-americanos que dizem a grande vantagem de vir para Coimbra é que a gente tem mais tempo para começar para estudar porque realmente podemos vir a pé e não perder três horas no trânsito para vir para a faculdade e outras três para desistar a casa temos aqui muito tempo aproveitai porque realmente o CES está em pleno a trabalhar cada vez mais com muita vitalidade e essa vitalidade vem muitas vezes de vós das vossas provocações que depois nós vamos também trazer quem sabe há outros livros em perspectiva que estamos apenas a desenhar e cujos autores vão ser homens de vós a gente pouco e pouco vai vendo quem é que nas diferentes áreas pode fazer a segunda geração destes livros a primeira é esta vai sair agora o também português o da epistemologia que acabou de sair segue-se o do Estado ou se calhar antes o dos direitos humanos em inglês se está o dos direitos humanos mas em português o das economias sociais e solidárias está aqui a Teresa Cunha que trabalha comigo nesse sistema o da saúde é o João Escado Nunes o do Estado é Sara vamos depender do ritmo mas haverá uma segunda onda e essa segunda onda são trabalhos quer nossos individuais quer livros coletivos onde o vosso trabalho se insira dentro destas premissas e dentro destas perspectivas que temos vindo a dominar para isso é bom conhecer bem o trabalho que a gente vai produzindo obviamente porque temos por vezes que lutar e este é o ano em que eu penso que nós vamos lutar contra um certo facilitismo isto é a ideia de que as epistemologias do solo é uma coisa que a gente apreende facilmente e depois não é preciso ler nós temos um esforço grande contra a polícia e esse esforço só se faz rompendo calças como fez o mar não estamos a pedir é que vocês fiquem como o Marcos no British Museum durante dois ou dezoito anos a estudar a ler coisas não é isso mas estão aqui um ano espero que vão não trabalhar se são dois ou três estudem se são quatro estudem aproveita porque é uma oportunidade na vossa vida quando chegarmos ao vosso trabalho e de ver como é e será o tema aliás da minha última aula deste ano é que nesta cultura nós transformamos o tempo em falta de tempo que é exatamente impedir-nos de pensar e como essa é uma das crises da democracia porque a democracia exige de liberação o capital financeiro não tem tempo para liberar aos termos da liberação democrática e por isso nós temos que pensar pensar e agir obviamente nós aqui agimos e pensamos e pensamos agir grande abraço e até ao nosso episódio Obrigada.